Aí, Ferminha, eu vou encaixar as capas do garfo aqui, o alongador, vou encaixar o alongador aqui, ó, e vou entrar debaixo da gabina ali pra vocês verem, vou levantar aí, ó, pra ver se vai ficar legal pra mim poder usar isso daí. Peraí que vai pegar aqui. Tivemos um lado, né? Aí. Agora vai. Peraí que vai ficar legal pra mim, vai? Peraí que vai ficar legal pra mim. Aí, Ferminha, funcionou direitinho, ó. Só que ficou bem fora de centro, ó, ficou bem firme, ó. Não tem perigo de cair, porque os garfos estão bem abertos. Só que, ó, eu que manobrei a empilhadeira errada. Ficou muito pra cá. Mas não tem problema nenhum. Ai, que beleza que ficou. Tá até sobrando o garfo aí agora. Então é isso aí, Ferminha. Agora já ficou fácil pra mim poder manusear essa gabina aí. Tchau. 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 Ficou chique, ó. Aproveita, quem gostou, já dá um like lá, se inscreve no canal. E é isso aí. Deixa eu descer ela. Vou descer sem ligar, bem devagarzinho. Olha que beleza. Vai ser bem devagarzinho, porque a lata, né? Perigoso. Na pancada, amassa tudo. Aí, valeu, turminho. Falou. Tá. Agora saiu. Tchau. 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 Vamos lá. Então tá, chique.